Ah, claro. É claro o quê? Está tudo muito evidente, madame. O que está evidente? Júpiter é retrógrado. Vê, a senhora tem grande quantidade de Sagitário em sua terceira casa. Mas Júpiter, além de ser retrógrado, também está quase harmonizado com Vênus. O que, às vezes, pode diluir a influência sagitariana, pelo menos com respeito ao assunto do coração. Seu amor está ausente, talvez? É, está no mar. Quando foi que ele nasceu? 19 de fevereiro de 1960. Imagino que não saberia a hora do dia. Não, mas eu posso saber. Seria útil. Sabemos que é um pisciano e vértice de aquário. O que, logicamente, explica seu amor ao mar e talvez uma certa... Como devo dizer... Latitude de interesses. Latitude de interesses? É bom ficar de olho, madame. Eu ficaria vigiando ele de perto. E a senhora, madame. 1º de julho de 1961. 2º decanato de câncer. Ares surgindo. Lua em Leão. Vênus em Capricórnio. Que mapa fascinante. Como assim? A senhora tem todos os elementos. Água, fogo, ar e terra. Influenciando em proporções quase iguais. É uma grande força em muitas direções diferentes. Deve ser sujeita à fragmentação. Deve tentar, madame, enfocar todas as suas energias. Eu entendo. E serem felizes no amor? Terá que aprender a fazer algumas acomodações. Estávamos ganhando na jogada final quando meu cavalo começou a se acovardar. Nada podia ser feito. Tarde para trocar de montaria. O outro time voltou para nos vencer. Eu já disse, Charles. Aquele cavalo tinha um joelho ruim. Devia ter me ouvido. Sem dúvida que sim, mamãe. De qualquer jeito, infelizmente, o cavalo terá que ser sacrificado. Ah, Charles. Não pode ser usado como reprodutor? Sinceramente, acredito que não esteja em condições. Por que não bate um papo com ele, Charles? Explique a ele como se comportar. É, devia. Talvez se me lembrasse como. Existe, afinal de contas, uma obrigação nossa que temos uma linhagem superior de procriar. Eu estou sempre dizendo isso à Sarah. Acho que podemos esperar até depois do almoço, hein, viu? Peço mil desculpas. Eu não me sinto bem. Com sua licença, madame. Lamento saber disso, Diana. Gostaria que o médico fosse examiná-la? Não, não será necessário. Ela parece não se sentir bem aqui, não acham?